E aí, pessoal? Eu sou a Bárbara Rosa e hoje eu vim trazer pra vocês o mais novo lançamento da Valentino Viegas, que é o Le Diamond. Ele que veio trazer o conceito vestir-se com diamantes. Tem algo mais chique que isso, galera? Então, vamos falar um pouquinho dele, uma resenha bem rapidinha. Já deixa o like, se inscreve se não for inscrito ainda, ativa o sininho e vamos pro vídeo. Bom, meus amores, o Le Diamond é uma fragrância feminina contratipo do Le Parfum de L. Saab. Já escutaram falar desse perfume? Eu nunca tinha escutado antes. Então, já, né, por aí vocês têm uma noção do quão exclusivo, do quão diferente é este bebê aqui. E ele realmente é, gente. É a cara da riqueza, da realeza. É uma finesse, assim, além da conta. Tanto que o conceito, né, de Le Diamond faz total sentido. Juro pra vocês, principalmente o que a gente sente dentro dele é notas florais. Esse floral branco, logo de cara, com jasmin, com flor de laranjeira. Tem também ali a nota de rosa. Um frutadinho trazendo uma parte mais cítrica, né, da mandarina. E tudo isso muito bem encaixado com um mel, né, um mel de base. Esse calor, esse adocicado, tá lá no coração do perfume. Quando seca na pele, esse floral branco se junta com essa nota de mel. Se junta com um encorpado ali, que dá uma resistência nesse perfume imensa. Uma finesse ainda maior, que é a nota de musk com a nota de cedro. Então, isso faz com que o perfume fixe muito tempo na pele. E aumenta muito a sua sofisticação. Então, pra vocês terem uma noção, é realmente toda essa delicadeza. Essa parte princesa, rainha, que igual eu falei, é uma rainha mesmo. Toda essa parte está nesse campo de flores, nessa coisa mais feminina, mais alegre, mais vibrante. Só que ele não fica nada comum, nada parecido com nenhum outro floral. Justamente porque marca essa base quente, essa base amadeirada, sofisticada do musk e do cedro. E a nota de mel, que é um adocicado irresistível, que vocês não podem perder de sentir nessa vida. Juro. Cadê aqui o borrifador? Vou borrifar pra vocês verem. Olha que sensacional. A Valentino Vegas nunca falha, né, meus amores? Não tem nem o que dizer. Amo de paixão. Tô usando bastante. Ele é um perfume extremamente versátil, porque tanto no calor as notas florais vão te resguardar, né? Não vai ficar nada, ai meu Deus, tô sufocando, tá ruim de usar. Não, vai conseguir usar. E nos dias mais frios, nos ambientes mais baladeiros, românticos, você também consegue encaixá-lo perfeitamente. Quando você quer passar aquele ar que, nossa, que mulher foda, que mulher sofisticada, que mulher elegante. E, né, sensual ao mesmo tempo por essa nota de mel que fica ali na base todo o tempo. É um perfume extremamente poderoso, exclusivo, viciante. Vai agradar 100% das pessoas. Não dá pra não gostar dele. Ele é, nossa, ele é super comercial, gente. Assim, aquele perfume que as pessoas sentem e amam e viciam. Então, recomendo demais que vocês conheçam ele. Entra o link que tá aqui na descrição com cupom de desconto. E, é, projeção e fixação. Na minha pele, ele projeta por uma hora e meia até duas horas. E a fixação dele é de nove a dez horas. Então, ele fixa bastante, como todos, né, os perfumes da Valentino. Tá de parabéns, amei esse perfume. Vai ser um dos meus favoritos do mês, com certeza. Indico demais pra vocês. E o vídeo bem rapidinho, só pra trazer a novidade. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho. E um beijo. Até a próxima. E um beijo.